E aí, galera, sejam bem-vindos ao Pipocano. Tô aqui bem arrumado, Rolandinho também. Estamos na estirpe. Na estirpe, né, galera? Pra falar de alguém que tá sempre bem arrumado, que é o pongo. Sempre no barco, na elegância, na matança, na festança. Na explosância. Isso, exatamente. Ó, na ficção tem uma galera com habilidades ou poderes sobre-humanos que é quase impossível de matar essa galera. Tipo o Deadpool, o Dr. Manhattan, esse tipo de gente. Mas como também tem humanos comuns que simplesmente negam a morte, hoje a gente vai falar justamente desses personagens que não morrem nem ferrando. É difícil de matar os rapazes. Dois de matar, né? Ok, próximo. Isso. Arruma o cabelo. Arma. Vamos dizer que tem aqui uma arma. Isso. Como é que você faz com arma? Saque de arma e olhar 43. Isso. Soprou. Isso. Agora vamos dizer assim, ah, explodiu uma coisa aí. Uma bomba. Como é que você vai ver? Ah! Valeu, mãe! O Daniel Craig vai se despedir do papel, galera. Então tem muita gente afim de ser o próximo James Bond. Pois é, 007 sem tempo para morrer, tá finalmente entre nós e já é um dos maiores eventos cinematográficos dos últimos anos, com muita ação e aquela pitada dramática. Bom, galera, dessa vez o espião abandona a aposentadoria para ajudar um amigo. Mas como se trata de 007, o lado pessoal também é muito explorado com a relação entre o Bond e a Madeleine. E para quem acha que são só as explosões que estão de tirar o fôlego, se prepara, porque o elenco também está. Ah, o Remy Malek está sinistro como vilão e ainda tem a Ana de Armas sendo uma das Bond girls mais letais. E lembrando que Sem Tempo para Morrer já está disponível no cinema. Sem tempo, irmão. E já que a gente começou falando do homem, o James Bond é um dos grandes imortais do cinema, da literatura e por onde quer que ele passe. Sempre sai vivo. Com quase 60 anos nas telonas, o espião já driblou a morte em tudo quanto é tipo de situação. Como, por exemplo, escapar de tubarões na piscina ou ser fatiado por um raio laser. Se isso parece absurdo, o cara sobreviveu a várias batidas de carro, por exemplo, a um envenenamento que por pouco não levou ele para o céu e muito mais. E como não lembrar a galera da abertura insana de Skyfall, em que o James toma um tiro em cima de um trem e cai de uma altura de dezenas de metros num rio. Você sobreviveria? Não. Sua mãe? Não. Sua tia? Não. Seus primos? Não. Mas James? Bond. Boa. Sobreviveu. Essa cena gerou muita discussão na internet, mas alguns fãs interpretam como uma espécie de acontecimento metafórico para a jornada do Bond e da própria franquia naquele momento de morrer, ressurgir e se renovar. É verdade, tinha a ver com aquele momento desse último filme, tinha a ver com aquele momento do Skyfall, onde a franquia estava se renovando, e talvez isso aí seja uma... Oh, melhorou seus reflexos! A roupa do cara melhora os reflexos! My name is Bok, James Bok. Até o final da lista ele derruba essa merda. Oh, será que não? Bom, sendo literal ou não, esses e muitos outros momentos se provam o suficiente de que o James Bond realmente não tem tempo para morrer. É difícil matar esse cara? Em que o Bill, a noiva mais letal da cultura pop também riu na cara da morte e mostrou como a vingança é um prato que se come frio. Essa é uma pessoa que é muito difícil de matar mesmo, ela pode ficar até paralítica, tetraplégica, triturada. Solteira. Tá sempre aí de pé. Um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos existir tão fácil. A personagem tomou essa motivação como combustível e se recusou a morrer, mesmo nas situações mais improváveis, como enfrentar dezenas de ninjas gangsters de uma só vez. Mas isso é o de menos, né? Pra quem levou um tiro na cabeça na hora do próprio casamento e foi a única sobrevivente daquele massacre todo. Bom, até enterrada viva a mulher foi, mas deu um jeito de abrir o caixão pra continuar a lista de mortos e chegar no Bill que desgraçou a sua vida. Esse é o filme da vingança mais absurda. Você e eu temos não terminado o negócio. E é claro que esses momentos são exagerados, mas eles servem pra mostrar que nem a morte é capaz de parar a determinação dessa personagem maluca. Sem falar que o Bill brinca bastante com os clichês dos filmes de Samurai, Kung Fu, Velho Oeste e até o cinema trash. Então tá valendo, né, galera? Ó, quando a gente vê o Ethan Hunt em ação, logo vem a dúvida se o impossível mesmo é a missão ou matar esse cara. Ah, o cara fica pra fora do avião, velho. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Realmente o personagem parece ter sete vidas ou mesmo ser uma pessoa imortal, porque só isso justifica ele sair ileso de tantas explosões, por exemplo. Ou então dele escalar o prédio mais alto do mundo, se pendurar do lado de fora de um avião e passar vários minutos debaixo d'água. E tem momentos que ele quase cruza a linha entre os vivos e o morto, se liga Allan Kardec, como esse aí do tanque. Ou a gente consegue ser salvo na hora H. O mais louco é que o Tom Cruise, ele parece absorver essa imortalidade do Ethan. Ah, não quer dublê, né? É, exatamente. Ele faz questão, mano, de usar o mínimo de dublê possível, né? E ele, no máximo, sofre uma fraturinha ou outra. Sempre sai vivo. Como ele quebra a perna, mas ele quer ficar mesmo pra fora do avião. É que sempre assim, né? Ah, ele sempre sai vivo até o dia que não sai vivo. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. Aliás, galera, o próprio ator já deixou claro em entrevista que não existe a menor chance da gente ver o Ethan morrer algum dia, porque ele... Parte do personagem. Não, e ele que faz, ele que faz dublês, né? Chegou. Chegamos no item. Se o nome da franquia é duro de matar, é porque o John McClane realmente faz por merecer esse título a cada novo caso. É verdade, pra vocês terem ideia, galera, um médico, ele avaliou que logo no primeiro filme o cara deveria ter, no mínimo, ele ter virado um tetraplégico. A exemplo de quando ele faz aquele bungee jump absurdo, improvisado, que não tem como escapar e ler como sobreviver. Ó, só nesse primeiro capítulo, esse detetive ainda desce rolando as escadas, pisa descalço em caco de vidro e ainda leva chumbo no ombro enquanto tá lutando, descendo a porrada na galera. Dá é hard, né, galera? Nos outros filmes, o John se ejeta por um tris do avião, com uma penca de granadas e mata geral no elevador, sem tomar um tiro. Milagre que se repete quando ele é forçado a andar com uma placa racista no Harley. Olha que história, gente, pra evitar o perigo na vida real, a palavra racista, ela foi colocada digitalmente, e o diretor, ele precisou fazer acordo com membros de gangues que moravam ali na região pra não acontecer nada. Muito mais perigoso do que ficar na atos do avião. Bom, e pra completar, a gente tá falando aqui do cara que explode o helicóptero dos terroristas usando um carro e atira em si mesmo pra matar o inimigo. Então, Duro de Matar é o filme mais duro de matar. Ele é Duro de Matar. Duro de Matar é o personagem mais duro de matar. Faz sentido. Outro casca grossa que se recusa a morrer, é claro, né, é o John Rambo, que passou... Ele se chama John, cara. Ele passou pela Guerra do Vietnã, enfrentou russos piratas birmanenses, cartel mexicano e sobreviveu pra contar a história. Piratas birmanenses? Birmanenses. Incrível. Incrível. O engraçado, galera, é que não deveria ser assim, pois o protagonista... Ô, não caiu de novo. Pois o protagonista bate as botas no final original de Por Gamado Pra Matar, mas ele foi alterado por sugestão do Stallone. Olha só. Então, em vez disso, a franquia meio que condenou esse personagem a sempre ver os amigos dele morrendo enquanto ele segue em frente. Falando de um Brukutu aí, galera, mais moderninho, agora o Toretu só pode ter uma intervenção de vida nas missões que justifica que o cara tá inteiro a cada novo Velozes e Furiosos. Com certeza. Tem família. Na verdade, tá cheio de personagem por lá que mandam um hoje não faro pra Dona Morte, mas a gente vai focar no protagonista que foi abençoado pelo poder da família e do roteiro. Bom, já aconteceu tanta coisa, galera, que aquele capotamento no final do primeiro filme parece até brincadeira de criança perto deles pulando no abismo depois de destruírem o trem-bala. Mas, pelo visto, a vida não é trem-bala pra ele, parceiro. Já que o Don abusa da sorte outra vez assaltar de um prédio pro outro usando um carro. O bom, galera, é que a própria franquia zoa esses exageros, né? Como a gente pode ver no comentário da Larry depois do maluco homenagear o McClane fazendo um bungee jumping improvisado, mas dessa vez com o carro. Agora, se você acha que o personagem mais indestrutível do Keanu Reeves é o Neil, é porque provavelmente ainda você não viu o John Wick em ação. Não, o John Wick é muito mais real, velho. Não é por acaso que chamam o cara de assassino de Baba Yaga ou o cara enviado pra matar o bicho papão. Tão bravo que ele é. E essa brabeza toda inclui matar centenas de caras ao mesmo tempo a ponto de parecer aqueles games beaten up, sabe, que você vai andando assim na lateral e descendo a porrada em todo mundo. Pra ser honesto, galera, o John sempre se arregaça e sai bem machucado nas lutas mais perigosas, mas, pô, ele sobrevive depois de cair de um prédio, então ele só pode ser um cara imortal. É, com certeza. Tá, chegou a hora da gente ser realmente inusitado aqui nessa lista e falar do pequeno Highlander que roubou a cena lá em Jojo Rabbit. Segura. Pois é, galera, o amigo do protagonista, não o Hitler, foi vivido por um ator estreante, aquele bonequinho, aquele menininho bonequinho, bonequinho gordinho, que deu um show de carisma, né, sobre a média. Nesse filme, o York sempre volta quando parece que ele morreu na guerra. E isso, inclusive, rende uma piada com o próprio menino questionando se ele é imortal. O Laird colocando uma bomba no começo, tem alguma coisa assim. É, muito bom. No final do filme, ele fala, não, acho que eu sou imortal. Eu pensei que você era morto. Não, parece que eu nunca posso morrer. Outro caso é do Redd, o traficante traíra de segurando as pontas, que só se arrebenta, mas recusa a partir dessa pra uma melhor. Pra começar, é um milagre esse cara não ter ido de base no meio daquela briga na casa dele, já que o traficante quebra a pia do banheiro e uma parede com a própria cabeça. Loucura. Não! Loucura. A coisa fica mais absurda quando o Redd é torturado e baleado. Mas volta tranquilo, ok? Consegue se redimir ainda, toma um outro tiro no final e sai vivo. Mesmo depois do celeiro explodir. Tranquilo. Bom, esse fator de cura à la Wolverine tem uma explicação, já que era pro Redd morrer ali lá com o primeiro tiro. Mas aí o Seth Rogen, ele disse que ele deixou o personagem vivo porque eles gostaram muito do carisma do ator, o Danny McBride. Então tipo assim, ah, esse cara é muito bom. Não vamos matar ele, não. Deixa ele vivo. Aproveitando que o assunto é comédia, galera, não tem como deixar de lado, os bandidos à prova de morte e esqueceram de mim, é verdade. Até porque os caras têm a cabeça incendiada, caem de escada, pisem em prego enferrujado, queimam a cara com ferro e ainda saem com vida. Pode estar bom na cara. É um absurdo, é quase um desenho, é quase um cartão. Já no terror é difícil imaginar uma heroína tão resiliente quando a Sidney Prescott que encarou o Ghostface em quatro filmes e viveu pra contar a história. Meu amigo, ó, não é novidade, né? Que pânico. Faz ali uma sátira com o próprio gênero, mas ainda fica difícil saber o que é mais inacreditável. Ter tanta gente disposta a matar a coitada ou ela sempre sair viva quando todo mundo morre. De toda forma, a galera virou com todos os méritos um dos maiores ícones do terror entre os anos 90 e 2000 e inspirando aí a também incrível Cindy de todo mundo em pânico. Você tá atrás do sofá. O quê? Ah, detalhe que tem pânico 5 chegando em 2022, então fica aí mais um teste mortal pra essa azarada ou talvez sortuda, não sei, da Sidney. Vamos ver se ela passa. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa lista que a gente fez com tanto carinho. E vão assistir James Bond, hein, que bagulho é louco. É isso aí, meu nome é Boki, James Boki, quer dizer, meu nome é Dinho, Rolandinho. Rolandinho. Ai, ai, piradinho. É isso aí, galera. Tia, solta o controle e vem com nós. Tchau. Tchau. Tchau.